Arte! 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 Arte urbana e rural! O programa que não para, chegando na sua casa! Liga a TV ou a sua internet, tamo chegando a 03 da Machada! Com muita informação nos artistas aqui da região! Essa é a intenção, com a divulgação, talento, aqui é o que mais tem! Arte! 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 Arte urbana e rural! Salve, salve galera! Prazer, Gabriel do Freeside! Nós estamos aqui no estúdio do Master Rock Show! A gente tá gravando o jingle aqui do Arte Urbana e Litoral, graças ao convite do Leandrinho! Nós estamos aqui com o nosso amigo Fabio, que também vai participar! Moleque Zica! É nóis família! Fica ligado aí! Um abraço! Arte! 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 Arte urbana e rural! Arte! 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 Arte